Hoje a gente tá aqui com a nossa live em dia diferente, na quinta-feira, né meu bem? Estreando aí o nosso Ponte com Vida, o Ponte Jovem com cara nova, com podcast, com tudo junto. E a gente tá aqui junto pra falar um pouco desse tema aí tão específico de namoro, né? Oi, e aí gente, tudo bem? Então, meu marido já assumiu a live aí, porque ele não é blogueiro do que eu, tá? Mas ele é meu convidado especial dessa noite. E a gente vai tratar um pouquinho hoje sobre o tema namoro, né? Um assunto assim tão complexo, né? E tão simples ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouquinho, né? Da nossa experiência de 14 anos de namoro aí. 11 de casado, vai pra 11 de casado? 11 de casado, né? É, 11 de casado. A gente vai tá falando um pouquinho aí pra vocês, né? A primeira perguntinha aí, né, que a gente lançou pra vocês... Já vai, sim? Não, peraí, conta um pouco da nossa história. Já vai? Vamos fazer um pouco de drama com a galera, né? Conheci a Cristiane em 2009, não, em 2006. Não sabe nem quando, mas... Já começo esquecendo aí a data. Em 2006 que eu a conheci, foi num sábado à noite, quando eu via pela primeira vez, acho 14 de agosto, foi isso? Em 2006. A gente se conheceu e a gente ficou noivo três anos. Três anos? Noivo? Não. A gente namorou por dois anos, noivo um ano. E nos casamos dia 5 de dezembro de 2009. Então, esse ano, em dezembro, a gente faz 11 anos de casados, duas filhas, um cachorro. Dá pra cantar música, né? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Tipo isso. A gente vai falar um pouquinho aí sobre relacionamento, né? Tem um versículo que eu gosto muito, né? Que sobre relacionamento, tá lá em Eclesiastes 4, que fala que um cordão de três dobras dificilmente se rompe. E esse versículo, a gente... Eu vou voltar dele lá no final, quando a gente for falar de compromisso lá no final. Então, eu quero... A gente volta e resgata esse versículo, ok? O nosso versículo hoje é esse. A gente vai começar falando aí um pouquinho, né? Como saber se o meu relacionamento é de Deus, né? Não sei se vocês sabem, né? Tem muitas perguntas que surgem aí. A gente aconselha casar já tem um tempo. E de vez em quando ela surge essa perguntinha. Mas eu tô em dúvida se eu devo casar. Como saber se o meu relacionamento é de Deus, né? E aí, meu amor, como saber? Você acha que Deus vai falar, vai confirmar? Como que é a confirmação de Deus pra você? Conta aí. Então, a gente tomou a decisão de falar um pouco também, baseado na nossa experiência e naquilo que a gente foi ensinado, né? Nós somos... Não sei se todos que estão aqui são evangélicos. Nós crescemos na igreja e nós temos um ensinamento sobre isso, né? Sobre como é o relacionamento. A pergunta é... Ah, até bom lembrar que quem tiver pergunta no final, pode ir colocando aí que depois das nossas perguntas a gente vai dialogar com vocês, tá certo? Ele diz assim, como saber se o relacionamento é de Deus? Eu acho que o primeiro passo, quando as pessoas estão em busca, é buscar de Deus algum relacionamento, né? Por exemplo, eu acho que o primeiro passo pra saber se é de Deus é você estar em busca de alguém. Eu vejo muitas pessoas, assim, que não estão à procura de um namoro e as pessoas querendo arrumar um namoro pra ela. Eu acho que primeiro você tem que estar em busca disso, com coração, em oração por isso. Eu cresci, aprendi assim. Eu orei, né? Eu orei pela Cristiane. Eu fiz orações até em montes, né? Foi a minha experiência. Eu orei por ela e buscava por uma pessoa, né? Eu não buscava, assim, exatamente um perfil. Eu buscava uma pessoa que pudesse ser minha esposa, que pudesse fazer minha família, ser família comigo. E foi assim que eu cresci e aprendi. E baseado nisso, na oração, um dia eu vi a Cristiane e meu coração se empolgou, né? Ou, como eu posso dizer, meu coração ficou feliz, ficou borbulhando, vi borboletas no estômago e tal. Eu fiquei apaixonado porque eu achei ela muito bonita. E foi. Eu não tinha certeza no início se era a pessoa escolhida, mas ela me encantou. Então eu penso assim, primeiro você tem que estar em oração, tem que estar em busca de alguém, né? E a segunda fase é menos mística, é mais, assim, sua decisão. A Cristiane, eu a conheci, vi, achei bonita e comecei a conversar. E a partir do momento que eu comecei a conversar, eu comecei a me apaixonar. Eu acho que, né, a gente, eu creio que Deus fala em casos específicos, né? Porque às vezes a gente fica esperando uma profecia, né? Pra Deus confirmar ali, alguém vir, entregar uma profecia ou um sonho. Alguma coisa e Deus confirmar o seu relacionamento. Eu acredito que Deus possa fazer isso. Mas, em geral, na prática, as coisas funcionam assim. Você, duas pessoas começam a se relacionar, primeiro, qual que é o propósito do namoro? Casamento. As pessoas começam no namoro se conhecerem pra saber se elas vão casar ou não. Então o propósito principal do namoro é as pessoas se conhecerem visando um compromisso mais longo que é o casamento. Então, as pessoas elas começam, né, vão se conhecer ali, né? E eu acho que o principal é, elas caminham no mesmo propósito. O que é o mesmo propósito, né? Eu creio que elas têm que caminhar junto na mesma direção, servir a Deus ali juntos, na mesma direção. Não adianta você querer entrar num namoro que você anda numa direção em relação à sua vida com Deus e ele anda na direção oposta. Então, eu acredito que o relacionamento é dois andando numa direção, caminhando junto na mesma direção, no mesmo propósito. E vocês vão se conhecer e ver se as qualidades e defeitos um do outro, né? Se você consegue conviver com aquilo e tudo mais. Lá em Gênesis, a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Que não é bom que o homem esteja só, falhe aí uma adjuntura, né? O propósito de Deus, né? Deus tem o propósito de formar famílias. Então, assim, é propósito de Deus formar famílias. Então, se vocês se gostam, servem a Deus, caminham no mesmo propósito, na mesma direção, eu acredito que o relacionamento de você é um relacionamento de Deus. Eu também, assim, a gente pensa igual, né? Mas eu acho que a primeira fase, você tem que identificar, assim, a fase da paquera, né? De conhecer alguém. Eu acho que a oração é o primeiro momento. Nós, enquanto cristãos, nós acreditamos que esse é um modelo de relacionamento, né? A gente ora por alguém. Jovem ora por alguém. Eu acho que o primeiro fator de tudo é a oração. E você querer ter alguém, né? A partir do momento que você quer ter alguém, você ora por alguém, vai aparecer. O problema é, assim, tem muitas pessoas que esperam um príncipe encantado ou uma princesa encantada. Adianta. Vai para outra pergunta. Mas, assim, o que eu penso é que você precisa orar, ter calma e orar em Deus e ficar aberto a propostas, né? Abertos a possibilidade de relacionamento. A partir do momento que você conhece alguém, eu acho que, com o tempo, você começa a saber se ele é de Deus ou não. À primeira vista, é muito difícil você ver se é de Deus ou não é. Você vai perceber se é de Deus a partir do momento que você começa a caminhar. Ah, para onde a gente está caminhando? Por exemplo, eu acredito muito em, até, por exemplo, nós cristãos buscar pessoas que têm interesse da igreja. Porque é importante nesse sentido. Ou que têm interesse em Jesus, porque nós caminhamos em Jesus, né? A gente caminha com um ato de fé. O relacionamento cristão, namoro cristão, ele é diferente de um relacionamento que não seja cristão. Principalmente em relação a toques, em relação a vários sentidos, né? Mas é importante porque a gente tem o sentido de buscar em Deus. E a partir do momento que a gente busca Deus, a gente começa a caminhar junto. E na caminhada, a gente começa a descobrir se é ou não é de Deus. Isso aí. Vamos lá. Próxima? Vai lá. Agora a próxima, né? A próxima pergunta. Príncipe ou princesa encantada existe? Lançaram até uma enquete lá no Ponte, né? Quando a gente não viu os resultados ainda, né? Mas lançaram uma enquete lá com essas perguntinhas. Então. Então. Príncipe ou princesa encantada existe? Ah, você existe. Mas eu acho assim. A gente constrói o nosso relacionamento. Beleza é uma questão relativa, concordam? Às vezes a gente está baseando uma beleza num padrão que as pessoas... Que o mundo diz que é uma princesa e o que é um príncipe, né? E às vezes a gente cresce vendo os desenhos da Disney. Vendo, sei lá, filmes de comédia romântica. A gente cresce vendo... Hoje é Instagram. É, Instagram. Hoje são os relacionamentos do Instagram. Relacionamentos, né? Que tem muitos likes. Aí às vezes a gente pensa assim. Um príncipe ou uma princesa, ele tem que ser nos padrões que o mundo coloca, né? Que a moda coloca, que a sociedade ou o Instagram coloca. Eu acho que isso... Você tem que gostar do que vê, né? Eu penso assim. A partir do primeiro ato, assim, de um namoro, um relacionamento, você gostar, ter afinidade. E a partir desse momento, você começa a conviver e enxergar nas pessoas. Eu mesmo. Dentro da... Enxergar as qualidades dessa pessoa. E aí, cara, quando você se torna apaixonado ou apaixonada, passa a ser uma princesa, passa a ser um príncipe. A gente tem que tirar essa história do príncipe do modelo que é colocado aí, né? No Instagram, Disney, sei lá, o que a gente acredita, né? Eu acho assim, que a gente tem que tomar cuidado, né? Pra falar de príncipe e princesa. Porque a gente cria um padrão na cabeça da gente. E se esse padrão não atende as nossas expectativas, a gente fica frustrado. Quando você se casa, você percebe, você começa a ver os defeitos, né? Coisas assim que você não via antes de ser casada. Você diz, peraí, isso aí não é coisa de príncipe, é coisa de ogro, né? Então, a gente tem que redefinir esse conceito de príncipe e princesa. Porque a gente fica vendo relacionamentos. A gente fica vendo relacion... Ah, café na cama, flores, chocolate... Não! Não é sempre assim, né? A gente acorda de mau hálito, né? Corre nela no olho. Então, assim, tem a outra parte. Então, a gente tem que ser realista ali, né? Eu acho que o que eu acho importante no relacionamento é você olhar para a pessoa e pensar o seguinte. O namoro é para isso. É para você conhecer a pessoa. Você vai olhar para ela e falar, olha, ela tem defeitos, ela tem qualidades. As qualidades sobressaem os seus defeitos? Eu sou capaz de conviver com esses defeitos no casamento? Se sim, ok. Ele vai ser seu príncipe, né? Você vai definir o seu modelo de príncipe. Porque quando você define esse modelo de príncipe das redes sociais, né? Hoje a gente não vê muito mais Disney, né? Hoje é mais relacionamento de Instagram. Então, a gente tem um padrão que às vezes a gente espera por esse padrão e esse padrão, às vezes ele não existe. Ah, e a sociedade prega um padrão que ele é facilmente corroído pelo tempo. Pensa só, nós cristãos, nós temos como princípio o namoro num sentido para casamento, né? Se a gente pegar a Bíblia, não existe a palavra namoro na Bíblia, né? Não existe, assim, namoro. Existe um compromisso, né? E quando você assume um compromisso com a pessoa, nós estamos lutando para a gente construir um relacionamento, assim, duradouro. Então, por exemplo, se você constrói um relacionamento no padrão do mundo, por exemplo, ah, uma princesa nos padrões, nos moldes do Instagram, ou um príncipe nos moldes do Instagram, ou do que a sociedade diz. Você pode... isso é facilmente corroído com o tempo, né? E como eu disse aqui, eu tenho 11 anos de casado com a minha esposa. Ontem a gente estava conversando sobre isso aqui, né? Que a gente ia fazer essa questão. E a gente estava falando, a gente viu uma foto nossa, tantos anos atrás, antes de ter a Laura ainda. E aí a gente olhou para a foto e falou, nossa, ela estava mais magra, estava mais bonito, tinha menos cabelo branco e tal. E eu falei com o Alexandre, eu falei, poxa, quanto tempo, né? E uma das coisas que a gente ficou refletindo é, falou assim, poxa, naquela época ali, mesmo mais magro, mais bonito, mais jovem, nós tínhamos mais tempo, nós tínhamos nossas dificuldades, a gente tinha as nossas limitações, a gente tinha as nossas frustrações. Então eu penso assim, príncipe e princesa não pode estar relacionada apenas com a questão física, apesar de que a pessoa tem que te atrair, obviamente, mas você tem que estar se preocupando também a longo prazo. Como você vai alcançar um relacionamento que dure e que seja uma bênção na vida de cada um, né? Então eu penso que é um mito essa história de príncipe e princesa, até porque isso está relacionado a um conjunto de valores que a sociedade constrói. Então eu acho que é isso. É, só mais um parênteses aí. Eu acho que é muito importante o caráter, né? O caráter do seu companheiro aí. Só compartilhar uma historinha aí. Meu marido, antes de casar, vivia falando que ia levar café na cama também. Eu levei. Nós temos... 11 anos de casado. Vamos fazer 11 anos de casado. Ele levou, acho que umas duas vezes. Eu cumpri minha promessa? É, tipo assim, né? Se eu vivesse assim naquela... Ai, ele não leva café na cama. Eu ia viver frustrada, entende? Tipo assim, a gente cria um padrão na nossa cabeça. A gente, quando é jovem, cria. E esse padrão, quando ele não acontece, a gente se frustra, né? Se eu fosse me frustrar porque meu marido não consegue acordar antes de mim pra levar café na cama pra mim, eu tava ferrada. Mas o que importa é o caráter dele, que ele é uma pessoa carinhosa. E que eu levei duas vezes. É, assim... Levou, levou. Então, assim... Essas coisas, a gente tem que entender o que é realmente importante num relacionamento, né? E saber relevar essas coisas aí do café na cama. É, e tomar cuidado, né amor? Eu acho assim, essa pergunta tem que ficar... A gente tem que discutir ela mesmo. Porque a gente tem que tomar cuidado com o que se coloca em termos de padrões. Todo padrão, ele é complicado. E a gente acaba não tendo um relacionamento feliz por isso. Tem gente que sofre porque o... Sei lá, o parceiro ou a parceira não gosta de tirar foto. Não gosta de ir pro Instagram, por exemplo. Ou tem que ser o casal que tem mais likes possível. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Tipo, o Marquinho acabou de entrar no Instagram agora. E a Vitória já tá aí aprendendo de namoro há muito tempo. Eita, Marquinho. Isso aí, Vissú. E tá aqui Vitória, né? Dizendo que é uma princesa, né? Não, todos nós somos príncipes e princesas, né? Eu tô falando de encantado, entendeu? Tira a parte encantada aí. Tá, Vitória? Você é uma princesa. É. Então, tomem cuidado com essa história de... De achar esses príncipes e princesas muito... Muito moldados por essa cultura aí. Que pode, no futuro, te trazer algum problema, né? Que a gente tenha caráter. Eu acho que um príncipe e uma princesa tem que ter caráter. Tem que ser bela aos seus olhos, porque beleza é relativa. Você é linda. É perfeita. Tem que ter... Tem que ter fé em Jesus. Acreditar que ele é o nosso único salvador. Aí é princesa e príncipe de verdade. E tem que ter compromisso com o relacionamento. E aí, meu irmão? Aí você vai estar feliz, casado com o seu príncipe encantado. Isso aí. Agora vamos para a próxima pergunta aí. A próxima pergunta é... Consigo mudá-lo depois do casamento? Nossa! E aí, Amanda? O que você acha? Consegue? Amanda está aí na live. Será que... Ela já tem experiência para dizer. Bom, eu digo que a resposta é... Você não vai me perguntar? Vai me responder? Ah, eu já ia responder. Eu não sou entrevistada? Estou tão empolgada que vou responder. Consegue, amor? Ó, gente. Segredinho. O casamento... Ele é uma ótima oportunidade. Responde a pergunta. Não, calma. O casamento é uma ótima oportunidade para você desenvolver a paciência. Para você desenvolver a longanimidade. Domínio próprio. Frutos do espírito. O casamento é ótimo para isso. Por quê? Nós humanos... Humanos a gente tem uma dificuldade de melhorar certas coisas. Então, pela experiência aqui de casa, pode ter outros casais com outras experiências também, que o casamento, ele tende a piorar. Se você é desorganizado, você tende a ser desorganizado também. Por mais que você tente melhorar. Igual aqui em casa. A Cristiana é extremamente organizada e eu sou mais bagunceiro. Até hoje a gente tem umas discussãozinhas por isso, né? É meio em cima da mesa. É um estranho nesse nível, entendeu? Assim, nada. Eu não quero ele expor, entendeu? Então, assim... A questão é... Você consegue mudar depois de casamento? Não. Você não. Não. Não consegue. Então, olha bem os defeitos dele quando você está solteira. Minha filha, meu filho. Olha antes. Porque depois... É complicado. Porque no namoro está na fase que eles estão querendo agradar, né? Um querendo agradar o outro. Depois, você é o que você é dentro da sua casa. Você não fica fazendo um papel no casamento. Então... Pode ir, pode ir. É... Então, assim... Olha bastante para os defeitos no namoro e vê se você consegue conviver com aquilo. Porque depois do casamento, dificilmente vai conseguir mudar. Entendeu? Não. E sem contar que, assim... No casamento, a gente vai conviver com a pessoa 24 horas, praticamente, né? Por exemplo, eu tive fase da minha vida... Eu fiz doutorado fora, morei 3 anos fora, já estava casado. A Cristiane, quando ela... Nossa história, assim... Ela ficou 2 anos quando a gente era namorado e noivo no Rio, estudando. Depois eu fiquei 3 anos em Lavras, Juiz de Fora, estudando. Naquela época foi muito interessante, porque a gente vivia mesmo como namorado. Não tínhamos filhos. Eu viajava toda quinta, né? Vinha para a Viçosa. E toda segunda eu ia para Lavras ou para Juiz de Fora. E era, tipo... Eu só via a Cristiane aos finais de semana. Então, era meio que um namoro, né? Quando eu voltei para a Viçosa, nós precisamos de readaptar muitas coisas. Porque a gente voltou a ter aquela vida, assim, de casamento todos os dias juntos. Então, por exemplo, quando você convive todos os dias, por mais que você vá ao trabalho, você vai perceber que o seu date, ou seu namorado, ou seu crush, ou a sua date, ela tem qualidades e tem defeitos. E a capacidade de você lidar com essas qualidades e esses defeitos, é que vai fazer do seu casamento bom. É que vai fazer do seu casamento bacana. Então, por exemplo, eu vejo muita gente assim... Ah, eu vou casar, porque depois que eu casar, vai resolver. Nossa, esse pensamento, ele é muito... Por casar, eu vou doer. Não muda. Piora. Sabe? Você pode perguntar aí com 20 conselheiros de casais, ou 20 casais, pessoas casadas há 30, 40 anos. Você vai começar a perceber que o casamento é uma ótima oportunidade para você desenvolver longanimidade, paciência, sabe? É no casamento que ele desenvolve isso. Então, assim, fiquem tranquilos, porque isso vai acontecer no casamento, e se a gente não tomar cuidado, não se preparar, aí vira caso de briga. Eu já vi pessoas assim, e nas estatísticas mostram que os divórcios, muitas vezes, começam com coisas pequenas, coisas banais, tipo quem aperta o tubo da parte de dente, pelo meio, pela ponta, no meio, a cueca fica no banheiro, no meio do banheiro. Por exemplo, a falta de diálogo, eu conheço muitos amigos, homens, que falam assim, poxa, mas a minha mulher não conversa comigo assuntos que eu quero conversar? Então, tipo assim, porque mulher gosta de conversar os seus assuntos, mas tem assuntos de coisas, tipo, eu chego em casa, eu leio um livro, eu fico viajando, eu fazia doutorado, pra mim era uma frustração, porque eu lia os textos, eu tinha disciplina, chegava em casa animado pra conversar dos meus assuntos, e a Cristiane, tipo assim, coisa chata, que assunto chato, meu. Então, eu era frustrado naquela época, eu já aconselhei amigos assim também. E aí você aprende a conviver uns com os outros, né, meu bem? Você, o desorganizado, cede um pouco, começa a cuidar das coisas, e quem é organizado, suporta mais, né? Então, eu acho que é isso. A Júlia tá falando, coitada da Cris, é verdade. Justamente. Vamos lá, próximo ponto, gente. Já, já terminou? É, o Ed, não pode entender muito não, Ed. Pode sim. Próximo ponto. O próximo qual que é mesmo? Aqui, ó. Dá um, sai aqui. Como é sua vida financeira? Bom, eu quero explicar um pouquinho essa pergunta primeiro, porque quando eu falei dessa pergunta, eu falei com o objetivo, depois das perguntas que foram lançadas lá no Ponte, tem um outro lado também que precisa ser falado. Bom, a questão da vida financeira, quando eu quis lançar essa pergunta pra gente discutir aqui, é no sentido que muitas vezes, tem muita gente que trata, né, casamento como uma empresa, né, ali. Quando você casa, né, lá em Gênesis, também fala que a gente vai se tornar uma só carne, né? Quando você se torna uma só carne, eu entendo que isso também funciona na vida financeira. Eu conheço casais que, que dividem, por exemplo, você vai pagar a conta de luz, eu vou pagar a conta de água. República, casamento, república. Casamento, república. Você paga a conta de luz, eu pago a conta de água. Ah, você não tem dinheiro esse mês, não, eu vou te emprestar o dinheiro que você paga a conta, eu te empresto, mês que vem você me paga. Eu acho que isso não funciona, não funciona no casamento. Casamento, quando você resolve se tornar um, é um em tudo. É um no dinheiro, é um no companheirismo, na conversa, na amizade, e também na sua vida financeira. É muito importante isso. É muito importante você entender que a partir do momento que vocês se casam, a vida financeira de vocês é uma. Quando você entende isso, porque isso dá muita briga, muita confusão, a gente conhece muitas histórias de gente que não sabe lidar com isso. com essa questão de vida financeira. E aí, assim, às vezes o casamento acaba por conta de não saber lidar com essa situação. Aqui em casa, quem paga as contas, não é o meu dinheiro, não, porque aqui em casa o dinheiro é junto. E eu recebo, ela paga. É, eu sou a pagadora mesmo, assim, a função, pagar contas, não é a questão do dinheiro, a função pagar contas aqui em casa é minha, porque eu sou muito, o José é mais esquecido, mais lerdo, assim, né? Na verdade, ela faz, mas eu deixo fazer. É, mas ele não lembra a data, ah, a conta vem esse dia 5, então, às vezes, costuma ele não lembrar, e aí passa o dia 5 que não pagou a conta, então, eu prefiro pagar e não ter problema com isso. Já tivemos problemas com isso no casamento. com essas questões de pagar a conta. Então, assim, hoje, não, peraí, 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 o problema não era com, 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 olha o dinheiro, não. Olha a situação. A Cristiane ficava, teve um dinheiro e falou assim, poxa amor, você não paga as contas. Falei, mas eu trabalho aí, se você tá pagando, pra que que eu vou também pagar? Se você faz tão bem isso, se você é tão organizada com essas coisas, ela é mais organizada. Se você é tão organizada com isso, você pode fazer isso. A gente teve que conversar, especificamente na mesma época. Tem uma vez que ele falou assim, não, deixa que eu pague esse mês. Aí, o mês que ele ficou pra ele pagar, esqueceu. Ela não aguenta, ela gosta. Esqueceu, perdeu data. Então, assim, eu assumi essa função e assumi bem, feliz, estamos bem resolvidos. Enfim, aí, o que que eu faço, né? Eu vou lá pagar as contas, eu tenho a senha da minha conta, da conta dele. Então, primeiro, eu vou lá, né, começo a fazer pagamentos com a minha conta. Então, eu pago tudo lá e depois eu vou pra conta dele e começo a fazer pagamentos, né? Aí, depois, eu chego com ele e falei, amor, paguei as contas tudo, tá? Ele é, percebi, porque começa a chegar mensagem, notificação no celular dele de tudo que gasta, né? Pra ter controle de... Porque a gente usa muito aplicativo, porque se fraudar, né? Alguém tentar acessar a nossa conta, a gente tem controle de tudo. Ele é, percebi, né? Percebi, porque já chegou 1.500 mensagens aqui, você já zerou a minha conta. Mas, assim, eu tô compartilhando isso aqui, mas, assim, é... Porque, assim, é bom vocês já, né, quem namora, quem pensa em namorar, né? Acho que jovens, nós somos jovens, né? Eu sou jovem, né? Mas eu já acabei. Mas, pra quem é jovem e pensa em namoro, né? É bom trabalhar isso. Se tem dificuldade com isso, dificuldade de compartilhar sua vida financeira, eu acho interessante você trabalhar isso no seu coração, né? Trabalhar pra que isso não venha a ser um problema no seu casamento, porque isso pode se tornar um problema muito sério, porque casamento não é empresa. Não é. Ah, não é república. É. Não é república, não é empresa, tá? O José, eu brinco que é uma cooperativa. Mas é uma vida a dois, que vocês compartilham, vocês se tornam um. Eu creio também que se tornar um inclui também essa questão da vida financeira de vocês, que eu acho que é um ponto que precisa ser bem resolvido entre vocês. e o outro lado, né? Que é a questão da maturidade. Eu acho que isso é importante essa questão financeira falar, porque, por exemplo, é importante que você namore já com um interesse no casamento. Então, é importante que você tenha um trabalho, né? Ou queira trabalhar, ou estude, porque, né? A gente brinca que crente não namora. Ele casa pra namorar, né? Então, quem quer casa, as contas começam a chegar, né? Conta de luz, conta de água. Aí você percebe, que isso é um sofrimento pra todas as pessoas que casam. Você tá dentro da casa dos seus pais, você não sabe dessas coisas, na maioria das vezes. Você não sabe que tem conta de água, conta de luz, conta de telefone. Ah, eu quero internet, tem conta. Ah, eu quero TV a capa, tem conta. Às vezes, a gente não sabe, porque isso já tá presente na nossa vida. Faça experiência de ir no supermercado ver os preços das coisas. Aí você não... Normalmente, você não faz compra. Normalmente. tem pessoas que eu sei que já tem essa responsabilidade. E que bom que tenho. Mas, quando a gente não tem muita noção dos custos de uma vida, a gente fica meio fora do ar, né? Aí você casa, sem não for treinado pra isso. Ah, ninguém me contou isso. Poxa, você já chega com muitas contas, cara. É muita conta pra pagar. Aluguel, luz, água, internet, telefone. Ah, eu quero fazer uma academia. Tem conta. Aí, por exemplo, se você não preparar sua mentalidade, né? E também seu coração pra isso, você vai ter uma dificuldade muito grande no casamento. E a gente conversa, assim, com a grande fase difícil do casamento é o primeiro ano. O primeiro ano é muito complicado. porque a gente acaba tendo uma dificuldade em relação a dinheiro. Quando eu casei com a Cristiana, ela tinha uma bicicleta, eu tinha uma bicicleta. Foi muito legal. Ela tinha uma bicicleta, eu tinha uma bicicleta. Eu era cabeleireiro, ganhava 800 reais por mês e tinha uma bolsa de 300 reais. E ela tinha acabado o mestrado e não tinha bolsa, não tinha nada. E aí, o que que aconteceu? Nós dois, a nossa renda era o meu salão. Eu tava trabalhando, estudando ainda, né, meu bem? Estudando ainda na graduação e eu trabalhava até 7 horas da noite e assistia aula à noite cortando cabelo lá no bairro Sagrado da Família e a Cristiane veio do Rio pra Viçosa sem bolsa, sem nada. A nossa condição era dar pra casar e morar num aluguel de 250 reais. Era um kitnet. Nós moramos num kitnet durante um ano. E aí, a gente falou essa é a nossa condição. Mas a gente tinha planos futuros. Eu acho que esse é o foco de um relacionamento sadio. A gente casou sem nada. Mas a gente tinha muito plano. E aí, a gente começou... Como compartilhar, né? Aí, o que aconteceu? A Cristiane, ela veio pra Viçosa, ela começou a dar aula, cara. A aula particular. Tinha mestrado, começou a dar aula 15 reais. Aí, começou a dar aula de matemática, aula de matemática. Eu lembro que ela chegou a ter 40 alunos. Aí, eu tinha minha bicicleta, a tia dela. Ela pegava a bicicleta dela, ia pra tudo quanto é lado dar as aulas e eu ia cortar meu cabelo e a gente se virava nesse sentido. Então, eu acho assim... Mas a gente nunca tirou o foco do nosso plano futuro. Eu acho que a gente tem que ter visão com o casamento, visão com o namoro. Por isso que a gente tá fazendo essa live aqui, te aconselhar e te encorajar a não namorar por namorar. É namorado tendo foco, sabe? Eu acho que essa é a questão. E financeiramente, quando a gente constrói isso juntos, a gente faz futuro muito legal, cara. A gente teve muita oportunidade, né, meu bem? A gente teve a oportunidade depois de viajar, de conhecer lugares, de conhecer até países de fora, porque a gente começou a construir lá de base. Eu sempre conto essa história. Lá na vida da Cristiane, quando eu conheci ela pela primeira vez, eu queria só paquerá-la. Realmente, eu só queria paquerá-la, mas me impressionou que a primeira vez que eu encontrei, ela virou pra mim e falou assim, ah, eu quero alguém que caminhe comigo de maldadas por toda a vida. E a gente tá aqui há 11 anos. Isso me impressionou, 14 anos já. Isso me impressionou e fez assim, nós dois construímos. Eu era estudante, ela era estudante, mas a gente tinha um foco no futuro. Eu acho que todo relacionamento que se preze e que queira chegar a longo prazo, ele precisa ter um foco de futuro. Falo isso muito com o Marquinho, que é meu discípulo aí, falo com os meninos, os jovens. Tenham foco lá na frente. Homem, galera, falando pra homem aqui, foquem, sabe? A minha mulher trabalha, ela é professora, já ganhou mais que eu na vida, não tem problema nenhum com isso, você não tem problema com isso, nenhum problema, mas se desenvolva. Eu sempre tive isso no meu coração. Eu vou trabalhar e o que é ser provedor? É você ter uma mente disso, de cuidar da sua família, de proteger, cultivar uma família. Então assim, tem esse foco, sabe? De crescer junto e junto mesmo. Por isso que a Cristiane tá falando essa história de república. Quando a gente, eu conheço tantas pessoas, tem um livro, cara, que não é crente. Eu li depois de casada, muitos anos casados, do Gustavo Cerbaci. Ele fala sobre casais inteligentes enriquecem juntos. Esse livro, bem famoso aí, no mundo, da literatura de negócio, Lá nesse livro, o cara diz que o primeiro erro de um relacionamento que não tem futuro em termos financeiros é viver a vida de república. Ele fala, e nem é evangélico, o cara explicando que casais inteligentes são casais que constroem uma vida financeira juntos. E eu posso testemunhar da nossa vida. Todos os nossos perrengues foram juntos, todas as nossas conquistas foram juntas. E foi muito legal. Eu lembro da época, pra encerrar essa fala aqui, que nós íamos sair pra namorar, a gente ia comer cachorro-quente e seu nesito que era R$1,50. Era o dinheiro que tinha. Aí eu lembro que a gente ia lá pra pracinha do Rosário, comer cachorro-quente de R$1,50 e nós saímos de lá feliz da vida porque a gente tava junto. Aí a gente lembra, eu tenho experimento com o meu cunhado, eu falei assim, um dia eu vou ter condição de levar no restaurante. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que essa é a visão lá na frente de entender que sua família vai ser bem construída. E precisa dessa questão financeira, ter esse foco, né? Isso aí, galera. Vamos pra próxima, então. Tem mais duas aí pra gente fechar. A gente também, eu lancei a outra pergunta lá que eu perguntei quem é seu melhor amigo, né? Isso também foi pensando no sentido de relacionamento. Eu acredito que na lista dos seus melhores amigos, talvez você não tenha só um, mas na lista dos seus melhores amigos, o seu namorado, né? Futuro cônjuge, ele tem que ser o seu melhor amigo, ele tem que estar na sua lista de melhores amigos. É importante, é extremamente importante você compartilhar a sua vida com ele, contar os seus medos, os seus anseios, os seus segredos pra ele, entendeu? A sua vida, né? Hoje em dia, a gente diz muito, um celular diz muito sobre a vida de alguém, né? Então, eu penso assim, né? Que você tem que ter acesso à vida do seu companheiro, né? Olha aqui, a vida do seu companheiro. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que o seu cônjuge, o seu, não o cônjuge ainda, né? Mas no caso de vocês, né? Namorado, futuro namorado, ele precisa estar na lista dos seus melhores amigos aí, né? Eu acho que, porque um casamento, né? No início, né? Existe a paixão, né? Mas não é paixão, que sustenta o relacionamento, né? Tem que ter, o diálogo, ele é extremamente importante. Porque você não fica, né? Só com beijinho, agarramento no casamento. Não é assim. Quando você vai pro casamento, essa parte aí, né? De beijinho, abraço, né? E mais coisas pra frente, né? Elas, não é? É uma parte mínima da sua vida ali. E se você não tem um diálogo, uma conversa com o seu parceiro, se você não consegue se abrir com ele, você não passar o resto do dia emburrado, um pra um lado, outro pro outro. Isso não é um relacionamento, né? Então, é extremamente importante que o seu, a pessoa com que você se relaciona, ela esteja, assim, dentro da sua, da lista de melhores amigos, uma pessoa que você gosta de conversar, uma pessoa que você gosta de estar junto, de estar perto, de contar seus medos, abrir seu coração, às vezes falar as suas misérias pra ele, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. É. Não, eu, assim, embaixo, assim, é uma das coisas que me me deixa feliz no casamento é a gente ter amigos, principalmente pros dias difíceis, porque no casamento a gente enfrenta, né? Tô vendo os meninos contando aqui da, só do exemplo, desde o Reinaldinho falando que a Amanda pagava o cachorro-fecho pra ele, que o Vinícius Salvador falando que a Laís pagava pastel pra ele, muito boas as histórias. A Vitória não leva dinheiro, a Marquinhos já paga. É isso aí, Marquinhos. Mas, a favela venceu, né, Vinícius? Mas o que que acontece? Uma das coisas que eu penso que ter amigo, seu relacionamento, ser amigo, é bom pro dia difícil, cara. E aí vem aquele texto que você leu, né? Falando lá de um cordão de três dobras não se rompe. Nós já vivemos aqui dias muito difíceis que a única pessoa que eu tinha realmente pra contar era a Cristiane. E a única pessoa que ela tinha era eu. Então, assim, isso faz o laço, a aliança ficar mais forte. É por isso que a gente tem que ser amigo, porque no dia da dificuldade, papai e mamãe tem a vida deles, e tem mesmo. E eles estão certos em cuidar da vida deles. E a gente tem que aprender a resolver os próprios problemas. Isso é muito difícil. E por isso que é bom ser amigo do seu parceiro. E desenvolver essa amizade desde já, né? Eu fico vendo muitas pessoas num relacionamento, um grande erro é dar muito foco à parte física, no namoro, e esquecer a parte emocional, de fazer amigo. Fazer amigo mesmo. E porque chega lá na frente, lá no futuro, ele não vai ter amigo no dia difícil. E numa boa, nós precisamos de ter amigos nesse sentido. E que o seu amigo seja o seu amor, né? Já dizia a canção, né? Meu melhor amigo é meu amor. Isso aí. E pra gente fechar aí, né? Esse bate-papo aí, né? A live nossa hoje tá mais longa do que normal. Só pra gente encerrar aí, eu lancei a perguntinha lá se você sabe o valor do compromisso. Quando a gente fala de relacionamento, se eu perguntar pra vocês aí, né? O que é importante num casamento? Eu acho que muita gente vai responder que o amor, né? O amor é extremamente importante. Mas, pra mim, eu acho que tem algo que é mais importante que o amor, que é o compromisso com o outro. Quando você resolve entrar num casamento, né? A gente falou que o namoro é um ensaio pro casamento, né? Você tá conhecendo a pessoa ali pra ver se você quer ou não se relacionar com ela ali e assumir um compromisso mais sério. E a partir do momento que você decide se casar, você tá se comprometendo a cuidar daquela pessoa pra sempre. Quando você entende essa ideia de que um relacionamento, né? Quando você entende o que é um compromisso mesmo, aí, assim, eu acredito que o seu casamento, você vai viver um casamento adiaterno. Porque, quando você assume o seu compromisso de cuidar do outro, você entendeu o que é o propósito do casamento, né? É lógico que quando, é com certeza, quando você se sente cuidado e tudo, você vai ter amor por aquela pessoa, né? Quando você cuida, quando você se sente cuidado, você vai ter amor por aquela pessoa. Mas acima de tudo, acima da paixão, do amor, acho que o compromisso ele tem que estar presente na vida de duas pessoas que resolvem se casar. O compromisso, ele é extremamente importante. Por isso que eu li o versículo lá atrás de Eclesiastes 4. Um cordão de três dobras, dificilmente ele se rompe. Por quê? É... Fala da força, né? A três dobras é você, né? Eu, meu marido e Deus presente nessa união. A força que isso tem é... Não tem diabo que quando você assume o seu compromisso, não tem diabo que derruba o seu casamento quando você assume o seu compromisso. É, exatamente. Eu acho que amor, amar é ter esse compromisso. Para homens, eu li esses dias um livro chamado Homens de Verdade, Resgatando a Masculinidade, muito bom o livro, e o cara fala que o dever do homem é cultivar e regar, né? O jardim como se Adão estivesse lá e ele tinha que cuidar e proteger esse jardim. Então, assim, nós precisamos de cuidar do nosso compromisso, do relacionamento conjugal, né? E aí ele fala assim, poxa, mas é de namoro. Mas o namoro ele está relacionado a esse futuro, esse longo prazo que é um casamento. Você vai entender desde o namoro que o seu papel dentro desse namoro ele é de sacerdote, ele é um papel de alguém que cuida, que protege. Então, quando a gente... E isso tem se perdido nos últimos dias. Realmente, tem se perdido na sociedade. Quando você... Não é ser machista, é você ser homem, poxa. Você cuidar, proteger da pessoa que você ama. Eu não estou te chamando para ser machista, feminista. Para com isso. Estou te chamando para ser homem. E entender o seu papel de protetor dentro dessa casa, dentro desse lar que vai ser. Então, assim, nós precisamos de romper mesmo com esse padrão do mundo que... Dizendo, por exemplo, que eu não posso ser homem. Não, você tem que ser homem, meu filho. E tipo assim, e ter um papel, Deus dê um papel sobre nossa vida, que tenha um compromisso, um compromisso com a nossa família, um compromisso sacerdotal mesmo. Então, que você possa desenvolver isso já no namoro. Que você entenda a sua namorada como alguém que você tem que proteger e cuidar e não abusar. E é totalmente contrário do que o mundo diz. Entende? Quando o mundo... O mundo tem um relacionamento meio que abusivo. Nós não. A gente tem um papel de cuidar, cultivar, regar, proteger essa minha namorada. Eu estou protegendo a minha namorada de um relacionamento ruim, abusivo. Sabe? E eu creio nisso que quando a gente assume nosso papel de homem, de mulher, no relacionamento, a gente cuida. E quando a gente chega lá no nosso casamento, a gente usufrui de toda essa plantação que a gente fez durante o namoro. Entendam? O namoro é uma época de semeadura. Semeie na sua vida sentimental, semeie na sua vida financeira, semeie nos seus estudos, dedique-se, porque como aconteceu, nós vivemos também essa ansiedade para chegar ao casamento, essa ansiedade para estar junto. Essa ansiedade para arrumar um namoro. Essa ansiedade para arrumar um namoro. Talvez você, a gente esteja falando para alguém aqui que a gente não, que não tenha, que não esteja namorando ainda, que está em busca, que está em oração por esse casamento, por esse namoro. Continue orando, você está no passo, você está no caminho. Tem pessoas aqui que a gente pode estar falando que já está no meio do namoro. Cuide, proteja, sabe? Cuide desse relacionamento, você vai perceber que daqui a 10 anos vai fazer uma diferença na sua vida. A gente pode estar falando para pessoas aqui casadas, continue protegendo, continue namorando, aproveita. A gente vê tantos casais, evangélicos mesmo, que depois que casam, desiste de namorar, gente, a gente casa para namorar. Então aproveite, deleita-te, do casamento. Então que nós possamos ter essa visão, essa visão que o namoro, ele não se encerra no namoro. O namoro, ele tem um propósito de noivado e de casamento, de uma aliança mais ampla, uma aliança eterna. E eu creio, eu creio que isso revela o compromisso. Pessoa compromissada, ela já tem foco, já tem foco que quer casar com você, que quer construir uma vida, sabe das dificuldades, mas que sabe que vai chegar lá. E isso aqui não é conceito de velho não. Há muitos anos atrás eu ouvi isso de alguém e hoje a gente vive isso, né, meu bem? E eu posso dizer assim, nós usufruímos hoje tanto no lado bom e nos lados ruins do casamento, dos desafios do casamento. A Ada está aí com o Reinaldo, quantos anos casaram? Os desafios do casamento são imensos. Mas nós, hoje, nós conseguimos gerenciar isso e viver feliz, né? A gente ter um relacionamento e comemorar o dia dos namorados, mesmo após aí 15 anos juntos, nós estamos felizes, namorando, cuidando das nossas filhas, lidando com os nossos desafios que são diários e vencendo. Amém? Eu acho que é isso, né? É isso. Glória, vamos orar então para nós encerrar? Feche os seus olhos, eu já botei para salvar no rolo da câmera, tá? Todo mundo que está mandando aí. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos por esse momento tão gostoso aqui com os nossos amigos, irmãos. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer a cada coração o discernimento da Tua Palavra, né, Senhor? Por todos os jovens aqui, casais que estão nos ouvindo, que estamos falando aqui de relacionamentos, tão importante a gente viver um relacionamento curado, sarado, Senhor. Que o Senhor possa resgatar homens, Senhor, homens que protegem, que cuidam, que regam os seus relacionamentos, que não haja de forma abusiva com as suas namoradas, nem com as suas noivas, nem com as suas esposas. Senhor, que o Senhor possa sarar, Senhor, os homens dessa geração, que nós possamos assumir o nosso papel enquanto sacerdote dos nossos lares, que cuida, Senhor, dos nossos cônjuges e da nossa namorada, esposa, Senhor. Jesus, eu quero te pedir também que o Senhor abençoe as mulheres, Senhor, que o Senhor possa dar a elas cada vez mais, Senhor. Ah, Jesus, dá a Tua presença, que elas possam ter, Senhor, sabedoria para construir um relacionamento e um lar, Senhor abençoado. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem compromisso com os relacionamentos e com a família. Acima de tudo, nós estamos aqui falando de família, Senhor. E nós cremos que a família é central para a construção de uma sociedade justa, Senhor, uma sociedade que não se corrompe, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada casa, cada jovem, ó Deus, aqueles que estão planejando, estão orando por um namoro, que o Senhor possa trazer resposta e trazer confirmação aos Teus filhos e que o Senhor possa abrir o coração deles também pelos relacionamentos, Senhor. Oramos também pelos casamentos, pelos noivados, os casamentos marcados e apresentamos em Tuas mãos, ó Deus, que essa live possa ser, Senhor, realmente um toque de paz, um toque de mansidão e também de sabedoria no meio de todo esse momento que a gente está vivendo. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, Deus. Que o Senhor venha estar sobre nós e sobre cada um de nós em nome de Jesus. Amém! Amém! Deus abençoe, pessoal! Foi maravilhoso estar com vocês, maravilhoso estar com vocês. Essa live, ela vai ser gravada e nós vamos enviar para o... Aí os meninos vão preparar ela para a gente divulgar e que você seja abençoado em nome de Jesus. A gente está com saudade de todo mundo. Errei muito com os comentários. Foi muito gostoso estar com vocês, tá? E nós vamos logo, logo estar juntos. A gente está com muita saudade disso, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus. Beijinho, tchau, tchau.